Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos a demonstração do Teorema de Tales. O Teorema diz o seguinte, dado um feixe de paralelas, cortado por duas transversais, vale o seguinte, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho C, e este aqui vale D. D. A está para B, assim como C está para D. Esse é o Teorema de Tales que eu vou demonstrar. Para a demonstração, eu preciso de dois resultados. O primeiro é assim, tenho aqui duas retas paralelas, e eu vou pegar aqui um segmento, este, e tomo um ponto qualquer na outra reta. E com isso aí eu construo um triângulo. Este triângulo aqui tem área A. Vou pegar outro ponto naquela reta e construir um novo triângulo, mas usando esta mesma base aqui. Este triângulo tem a mesma área A. Isso vale porque o triângulo vermelho e o verde possuem a mesma base B e a mesma altura. Então, base vezes altura sobre 2 vale tanto para este verde aqui, quanto para este vermelho aqui. O outro resultado que eu preciso para demonstrar Tales é assim. Vou pegar este vértice e um ponto qualquer naquele lado. De tal maneira que eu peguei o triângulo original e dividi em dois. Tem este triângulo vermelho aqui, de área A. Este segmento aqui, mede A. E tem este triângulo aqui, de área B. E aqui é um segmento de tamanho B. Eu vou mostrar uma relação entre estas áreas e estes comprimentos aqui. Que é assim. Vou construir de novo a figura aqui e aqui. E traçar a altura e a altura. Aqui vale H. Aqui vale H. Vou olhar para o triângulo vermelho. Então, aqui é aquele segmento de tamanho A. A área A é base vezes altura sobre 2. Agora eu vou olhar aqui para o triângulo verde. Aquele de área B. A altura do triângulo verde é aquela mesma altura rosa. Sobre 2. Então, se eu fizer a área de um pela área do outro. Isso aqui está dando... A H sobre 2. B H sobre 2. Eu posso dividir por H sobre 2. Tanto no numerador quanto no denominador. Então, aqui deu A sobre B. Esta é a relação que eu preciso. Olhando para cá. Se eu dividir as áreas. Isso dá o mesmo número que eu dividir estes comprimentos aqui. Então, sabendo isto aqui e isto aqui. Dá para encarar a demonstração. Bom, tenho o meu feixe de paralelas. São cortadas por duas transversais. E eu vou construir este triângulo aqui. Vou dizer que ele tem a área A. E este comprimento aqui é o A minúsculo. Este ponto eu vou arrastar e deixar aqui do outro lado. Vai ficar assim. Eu vou construir um triângulo que também será vermelho. Só que agora... Aqui. Estes dois triângulos vermelhos possuem a mesma área. Porque o que eu fiz aqui... É esta história aqui. Tinha o vermelho para cá. O verde para cá com a mesma área. Então, eu posso chamar isto aqui de A também. E este tamanho aqui é o meu C. Os dois triângulos possuem a mesma base e a mesma altura. Então, tem a mesma área. Vou pegar agora... Um triângulo aqui. Este preto. Eu vou dizer que ele tem área B. Eu vou olhar esta figura aqui. Só que agora de ponta cabeça. Eu vou imaginar que a base está aqui. E eu vou pegar este ponto e arrastar até aqui. Ele vai vir para cá. Os dois triângulos pretos possuem a mesma base. que é isto aqui. Que é isto daqui. E a mesma altura. A altura destes triângulos é esta distância aqui. Então, isto aqui também vale uma área B. E este tamanho aqui, eu vou chamar de D. Na sequência, eu vou usar este resultado aqui. A área está para a área, assim como o comprimento está para o comprimento. Vou chamar este pedacinho de B. Então, vale que a área está para a área, assim como o comprimento está para o comprimento. Uso o mesmo raciocínio olhando para este triângulo aqui. A área está para a área, assim como o comprimento está para o comprimento. Aqui é o mesmo valor. Então, este é igual a este. Ou seja, A está para B, assim como o C está para D. Isto é, o teorema de Tales. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.